Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Cachiglione e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo a gente vai ver quais são as extensões que eu utilizo no meu VS Code. Então eu vou abrir o VS Code aqui com vocês, vou mostrar todas as extensões que eu tenho instalada e por que que eu utilizo, por que que eu tenho elas instaladas, por que que eu gosto delas. Então, solta a vinheta e bora pro vídeo. Então eu vou começar abrindo aqui o meu VS Code, esperando ele carregar. Deixa eu dar um zoom aqui pra melhorar a visualização. Aqui então na parte de extensões, a gente vai passar pela lista, só deixa ele carregar aí, bora. Então beleza, então vamos dar uma olhada nas extensões que tem no VS Code, são mais ou menos 37 extensões. Eu não vou mostrar por ordem de top 10, então a melhor, as que eu mais uso, as que eu mais recomendo. Então eu simplesmente vou mostrar a ordem que está aqui instalada no VS Code mesmo. Que provavelmente eu acho que ele faz por ordem alfabética. Então beleza, então começando aqui a gente tem Auto Close Tag. Essa extensão basicamente é pra quando a gente está trabalhando com HTML, quando a gente criar a tag inicial, o VS Code automaticamente vai definir a tag final. Então assim colocou o HTML, ele fechou. Assim colocou o body, ele já colocou o body também. Então a gente não precisa definir a de entrada e depois a de saída. A gente coloca só uma e ele vai definir a tag de fechamento. O Auto Rename Tag é basicamente quando a gente quer renomear alguma tag, né? Então automaticamente ele já vai renomear o início e o fim. Então a gente não precisa renomear o início lá no fim, não. O VS Code ele vai ser inteligente e uma vez que a gente renomear o início, automaticamente ele vai renomear o fechamento da tag. Depois tem essas Better Comments, que basicamente é pra deixar mais coloridos os comentários. Então o To Do fica diferente, o Arroba Planã fica diferente, o Depreciado fica diferente. Então é mais pra aplicar essas cores diferentes nos comentários. Depois a gente tem a Bracket Pair Colorizer, que basicamente é pra gente colocar essa linha em cada chave que a gente abrir. Então aqui a gente abriu chave, ela tá rosa. Aqui a gente abriu outra chave, tá azul. E se a gente parar o mouse aqui dentro, ele vai destacar o azul. Então como a gente tá dentro do contexto rosa, ele pinta essa linha rosa aqui e aqui. Então ele mostra que essa tag aqui tá sendo fechada aqui. E aí pra cada nível que a gente vai abrindo, ele vai trocando as cores. Então eu gosto bastante dela. Então aqui tem os exemplos. Então ele vai trocando as cores pra cada um dos exemplos. Depois a gente tem o Debugger Fire Chrome. Basicamente pra gente fazer alguns Debugs do nosso código do navegador através do código fonte do Viscode. Error Lens, basicamente ele vai adicionar o erro na própria linha. Então aqui vocês estão vendo que nessa linha aqui, ó, tá faltando colocar o ponto em vírgula. Então ele tá falando aqui, ó, Missing Semicolon. E aqui embaixo tá falando que ele deveria fechar o parênteses, esperava um ponto. Então na própria linha, o Viscode ele vai acusar os erros. Então não vai ter nenhum lugar específico, não. Na própria linha, ali ele vai printar o erro diferente. Então se é um warning fica uma cor, se é um erro de verdade fica outra cor. E coisas assim. Depois a gente tem essa Highlight Matching Tag. Que basicamente é pra destacar a tag que já estamos selecionando. Então, ó, quando a gente parar o mouse em cima do botão, ele destacou o botão com Under9, ó. O A com Under9. O Fragment aqui com Under9, ó. Então basicamente é pra destacar qual a tag, o início e o fim. O escopo da tag, né? O bloco da tag. Depois a gente tem o Material Icon Film. Que basicamente é o tema de ícone que eu utilizo. Eu utilizo da Material Icon. MDX é pra gente ter um suporte melhor na escrita de arquivos.mdx. MDX ele é bastante utilizado pelo Docs. Uma ferramenta pra trabalhar com JSX com Markdown. E aí a gente consegue documentar os componentes. Então essa distinção aqui ela vai adicionar alguns Highlights. Depois temos o Palenite Theme. Que é o tema que eu utilizo no VS Code. É esse tema Palenite. Então eu utilizo ele sempre que alguma ferramenta que eu tenho Palenite. Eu sempre utilizo ele. Então Palenite Theme eu tenho no Terminal. Tinha no Terminal antigamente. Agora eu não tenho mais. Mas toda ferramenta que tem o tema Palenite. Eu acabo utilizando esse tema que eu gosto bastante. Remote WSL. Então aqui é basicamente pra gente ter o suporte do VS Code com o WSL. Do Windows. Setting Sync. É basicamente toda a configuração. Toda a modificação que eu faço no VS Code. Isso fica sincronizado. Então quando eu tenho que instalar o VS Code numa máquina nova. Eu só logro no GitHub e mando sincronizar. Ele instala todas as dependências. Configura toda a tarefa de teclado personalizada. Coisas assim. To Do Highlight. Basicamente ele vai adicionar esse Highlight aqui em To Do e Fix Me. Então é só uma coisa visual também. Code Spell Checker. Aqui é mais pra ter uma autocorreção de código no inglês. Então o velho aqui tá com 2L. Ele vai avisar que tá com 2L. Mas pra ter um código com menos erros gramaticais. Esse Color Highlight. Na verdade esse aqui eu não utilizo mais. Não sei porque que tá aqui. Mas porque eu troquei essa Color Highlight pra essa Colorize aqui. Então a Colorize ela vai printar ali. Colocar um background da cor específica que a gente tá utilizando. Dart pra ter um suporte com a linguagem Dart. É mais pra ter uns Highlights. Uma das coisas mais automática. O Docker também. Mais pra ter uma IntelliSense melhor ali com as coisas do Docker. Uma indatação melhor. E um autocomplete melhor. Editor Config. Basicamente pra gente ter lá o arquivo .editor.config. Onde a gente consegue definir os padrões do navegador. Então todo arquivo deve ter indentação com dois espaços. Com quatro espaços. Com um tab. Tem que ter uma linha em branco no final. Não tem que ter. Então o Editor Config a gente consegue configurar tudo isso. ESLint. Pra gente ter alguns erros ali mais automáticos. Mas com uma experiência melhor. Do Lint com o VS Code. Então a gente vai ficar rodando toda hora o comando de Lint. Lint, NLint. Pro VS Code já vai ter integração. Então ele vai acusar alguns erros que tem no código. O Flutter. Pra gente conseguir ter a parte de debug. Subir o device. Rodar o device. De uma forma mais automática. Depois a gente tem o Git History. Basicamente a gente consegue rodar um comando aqui. Ele vai mostrar todo o histórico do Git pra um repositório. E aí a gente consegue visualizar. Consegue comparar tudo no VS Code mesmo. O Git Lens. Basicamente ele vai adicionar várias coisinhas do Git. No VS Code. Então descendo mais um pouco. Tem a modificação aqui. Tem state. Tem como comitar. Tem como fazer push. Tudo pelo Git Lens. Import Cost. Basicamente a gente... Pra ele mostrar o tamanho das importações que a gente tá fazendo. Então... Ah, uma importação A tá com 500K. Uma importação B com 2MB. Então esse import cost vai mostrar tudo pra gente. Automaticamente o quanto de informação aquela importação tá custando. E vai custar no bando final dos arquivos. Depois temos o Identity Rainbow. Basicamente ele coloca uma cor aqui em cada tab que a gente der. Então o primeiro tab aqui tá uma amarela. O segundo tab tá um verde. Depois tá um roxo. Depois tá um azul escuro. Então cada tab que a gente der. Ele vai colocar essa marcação aqui. Esses pontinhos. Uma cor diferente. Depois temos o Live Server. Que é basicamente pra gente subir um servidor. Automaticamente. Com o nosso código. Então, pô, querendo rodar essa arquiva HTML e a gente quer mexer no código e atualizar o navegador. A gente sobe o Live Server pra esse arquivo aqui e vai tá tudo configurado automaticamente. Depois tem o Live Share. Eu gosto muito dela pra fazer parinhamentos com pessoas remontas. Então a gente consegue codar junto automaticamente. Então dá pra seguir as pessoas. Então, pô, eu quero ver onde que a pessoa tá indo. Que ela tá me explicando. Ou ela quer ver o que eu tô explicando, o que eu tô fazendo. Então a gente pode codar junto mesmo pro projeto de forma remota. É bem legal. É uma forma de Markdown. Então aqui ele vai ter todo atalho de Markdown. Então, o Ctrl-B deixa negrito. Tem várias coisinhas ali que ele vai ter de suporte pro Markdown via atalho do teclado. Isso aqui é uma extensão pra NPM. Então ele vai ter várias coisinhas de NPM ali que eu acho legal. Então aqui ele consegue informar algumas coisas. Então, o modo loader, ele é extra. O comando tá inválido. Então tem várias coisinhas que ele vai dar de dicas ali no NPM. Depois tem o autocomplete, né? Pra quando a gente conseguir fazer uma importação mais automática de arquivo. Então, ponto barra, ele vai colocar os arquivos. Ponto, ponto barra, ele vai colocar os arquivos. É mais pra ter uma inteligência no código, na importação. E o MPF e o TeleSense é basicamente a mesma coisa. Então é pra gente conseguir fazer algumas importações um pouco mais inteligentes no VS Code. Depois tem esse Polar Code. Eu ainda não utilizei ele muito. Mas basicamente é pra tirar screenshot do código automaticamente. E não precisar subir lá um cardboard ou coisas assim. Mas é bem legal. Conforme vai selecionando o código, já tem o print aqui. Dá pra salvar o print, é bem. Ele utiliza o mesmo tema também, que eu acho bem legal. Depois tem o Priller. Então, o Priller pra fazer alguma formatação de código automática. Então, assim que eu aperto o Ctrl S pra salvar o arquivo, o Priller vai automaticamente formar o arquivo de acordo com as regras definidas no projeto. Svelte. Então, basicamente pra ter uma sintaxe highlight, ter autocomplete, pra ter umas cores diferentes, um tema diferente. Então, o Svelte pra ter uma inteligência aí quando a gente tá trabalhando com arquivos.svelte no VS Code pra não ficar como se fosse um texto cru. O TSLint, então alguns projetos que eu utilizava ainda tava com o TSLint, mas cada vez menos eu tô utilizando essa extensão. Até porque o TSLint foi depreciado, porque o SLint já suporta TypeScript hoje em dia também. Mas alguns projetos ainda tem TSLint, então eu acabo deixando ela aqui. Esse vetor, assim como o Svelte tem a extensão dele, tem essa daqui do Vue. Então, pra ter um autocomplete do Vue, vou ter uma inteligência do Vue, umas coisas automáticas do Vue. E por último, eu tenho aqui um VS Code State Components, que é pra... Dentro do arquivo State Components, a gente tem todo autocomplete de CSS. Então, autocomplete de propriedades, autocomplete de valor de propriedades. Isso é mais pra ter a mesma inteligência que a gente tem no arquivo CSS puro, ter aqui dentro do State Components com CSS em JS. E pra esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Então, essas são as 37 ferramentas que eu utilizo, as extensões que eu utilizo no VS Code. Então, cada uma ali tem um porquê, são bastante extensões, tem algumas que ainda que eu tô desinstalando, instalando, porque algumas fica muito pesado, tá? Aquela import cost, ela pesa muito na máquina. Então, às vezes eu tô desinstalando, depois eu vou e instalo de novo, então... Mas hoje são essas 37 extensões que eu utilizo, pra desenvolvimento front, pra desenvolvimento back-end, pra desenvolvimento mobile com Flutter, com ArtNative, então... Esse é o meu pacote de extensões para o VS Code. E a gente se vê na próxima sexta. Tchau!